Disputam o hexagonal final do módulo 2 do Campeonato Mineiro, AURT, Itabirito, Boa Esporte de Varginha, Aimorés, Jubá e Uberlândia. Os seis clubes classificados se enfrentam no sistema de pontos corridos em dois turnos, ida e volta. E os dois melhores colocados sobem para o módulo 1 em 2024. Serão dez rodadas. O hexagonal final começa no próximo sábado e vai até 12 de agosto. Você pode acompanhar alguns jogos pela tela da NTV em parceria com a Rede Minas. Neste sábado, as transmissões das partidas começam às 14h30, com Itabirito e Boa em Itabirito. Às 15h30, a AURT enfrenta o Aimorés no Zama Maciel e a NTV mostra a partida de forma simultânea com a Rede Minas.